E aí galera, como vocês estão? Como vocês estão? Eu resolvi fazer esse vídeo hoje porque essa semana eu postei uma foto bem irônica no meu Instagram e eu recebi assim milhares, milhares não, mas foram vários. Sabe, mandaram o direct, mandaram mensagem, mandaram o texto, mandaram o e-mail, mandaram o Telegram, o Satanás bateu na minha porta assim, falou aí, Luca, agora você é o Satanás, toma aqui a minha patente de Satanás, virei o capeta, mano. Então, resolvi falar com esse assunto logo. Jesus foi socialista? Você acha que Jesus foi socialista? Você acha que Jesus foi socialista? Você acha que Jesus foi socialista? A verdade é que em 1992, um homem chamado Gorbachev, que era o líder da União Soviética, que era um governo socialista que tomava a Rússia e grande parte do leste europeu, ele disse que Jesus foi o primeiro socialista, porque ele foi o primeiro homem a tentar trazer uma vida melhor para a humanidade. Mas eu acho que nós não podemos levar muito a sério o que o Gorbachev podia falar, afinal de contas ele estava no topo de um governo totalitarista, socialista, que era totalmente ateu contra Deus, acusado de diversas mortes, centenas de milhares de mortes, ataques contra os direitos humanos. Então, talvez um homem assim, né, ele não seja a melhor pessoa, porque... Falei de Jesus, talvez ele não conhecia muito a Bíblia. Mas o problema é que muitas pessoas realmente acreditam nisso, e essa frase meio que entrou na cabeça das pessoas, dizendo, pô, Jesus foi o primeiro socialista, pô, Jesus queria ajudar as pessoas, Pô, Jesus, pô, 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 pô. Mas o negócio é o seguinte, uma ideologia não se faz de frases jogadas ao vento, de histórias, de coisas maravilhosas que vão acontecer, mas sim dos fatos e como isso acontece, é o que realmente é. É fácil eu falar para você algo e fazer algo totalmente diferente. O que você vai acreditar no que eu falo ou no que eu faço? Vamos pegar o termo socialismo e tentar entender o que ele significa hoje Com o nosso contexto moderno, político, econômico que nós vivemos Nos dias que nós vivemos aqui, o socialismo não é como um clube social Que você chega e fala assim, olha, eu quero fazer parte do socialismo aqui hoje Quando o regime socialista vem sobre uma nação, você é obrigado a fazer parte daquilo E se você se opor àquilo, você não tem como, você fez e fez Não é assim, eu quero fazer parte, eu vou fazer parte, eu não vou fazer parte Eu escolho fazer parte, não, entrou o bagulho, você está no meio, já era E a característica principal do socialismo é centralizar os poderes econômicos, sociais, políticos Pra então realizar a força, os seus desejos, os seus intuitos O que os caras quiserem fazer, os caras vão fazer na marra, velho E isso é história própria, os governos socialistas provam, meu Deus, eles vão olhar pro mundo Segundo os fatos verdadeiros hoje que nós podemos ver na história Cara, eu tive o privilégio de conviver com pessoas que sobreviveram ao comunismo, ao socialismo Na Ucrânia, na Polônia Eu pude conversar com os caras e, meu Deus do céu, meu Deus do céu O fato é que pro socialismo ser socialismo, você não tem o direito de dizer não Talvez você diga assim, lógico que não, Lucas Socialismo é compartilhar os bagulhos Socialismo é ser socialista, mano Socialista é minha social, ajuda os caras, você dá o que você tem, você entrega Mas isso, isso, isso é conversa pra boi dormir Como se faz é o que define o sistema, não é como se fala, é o que faz Fatos, não palavras Agora, ajudar as pessoas por motivos, sabe, livre-arbítrio Você fazer de coração, você quiser fazer mesmo, a sua vontade é fazer isso Você dividir o que você tem É algo totalmente diferente, mas não é algo imposto por ninguém Eu tava falando com a minha amiga na China esses dias, ela mora lá há dois anos Eu tava falando com ela, a gente conversa sobre política, todas as coisas Ela falou assim, cara, por que você não veio pra China? Eu falei, por quê? Porque aqui você não tem nem que discutir, você nem se preocupa com isso Aqui é um partido só, eles falam, você obedece Falou, obedece, irmão Falou, obedece, não obedece A verdade é que o socialismo, cara, é um processo de estatização, de centralização, de coletivização do país O que acontece? Eles pegam todo o poder do país, toda a riqueza do país, tudo que tá dentro do país Coloca na mão de um grupo de pessoas que é a elite política, que é a hierarquia política Que são aqueles que entendem o que é bom pra você E eles vão fazer segundo a vontade deles Você não tem direito de opinião nenhuma Esse é o verdadeiro socialismo que nós vimos no mundo Nunca deu certo, nunca vai dar, meu Deus Tudo é estatal, ou sua empresa vai depender do Estado ou ela vai pertencer ao Estado E cá entre nós, cara, o evangelho nunca pregou isso O evangelho é liberdade, você tem liberdade Deus não é um ditador Ele não obriga você a fazer nada Desde os mais primórdios, desde lá de Adão Ele tem liberdade pra não escolher o que ele queria E ele falou assim, come de tudo, menos de uma árvore Não foi come de uma árvore, menos de tudo Como as pessoas vivem nos regimes socialistas Que elas não tem direito de sair, não tem direito de comer Não tem direito de cozinhar, não tem direito de comprar Não tem direito de nada, nada, nada Não tem direito de pensar Lá na China ela não pode usar o Facebook, ela não pode usar o Instagram Não pode falar com ninguém Cara, eu tenho uma amiga que foi pra Malásia Ela mora na Malásia Ela falou assim, Luca, meu sonho é pra Norte-Corea É pra Coreia do Norte Sabe como você faz pra visitar a Coreia do Norte? Que é um dos países que hoje vive sob um sistema Sob um regime socialista Você tem que pegar três Primeiro uns três meses pra pegar um vício Você pega o vício, você chega na borde ali Você chega pra entrar no país Você tem que deixar todos os seus eletrônicos Você deixa todos os seus eletrônicos pra fora Você deixou tudo pra fora Eles colocam você no ônibus, você entra, roda pelo país Você não pode falar com ninguém Você não pode tirar foto de ninguém Você não pode descer Você não pode fazer nada Só vê aonde eles te levarem Você sai do país E essa é a sua visita a um país socialista, meu irmão A bandeira do socialismo é muito boa Os caras falam, sabe Tem que ajudar os pobres Os caras pegam pelos pobres Mas a forma com que eles agem é totalmente errada E é prejudicial pra humanidade Porque o poder vai cair na mão de pessoas Que não estão interessadas no próximo A bandeira do book existe até aquela frase lá Se você não for comunista até os 18 anos Você não tem o coração Mas depois dos 30, se você continuar Você não tem juízo A história prova que num governo socialista Não existe liberdade Se os caras falarem pra você que 2 mais 2 são 5 Você tem que aceitar que 2 mais 2 são 5 E isso não é liberdade Como diz George Orwell Liberdade é a liberdade de dizer que 2 mais 2 são 4 A liberdade é a liberdade de você ser honesto com os fatos Não é você inventar uma utopia na sua cabeça Mas sim você mostrar a verdade Isso é liberdade, cara E isso não existe no socialismo Agora quando você fala que Jesus é socialista Eu não acredito que ele seria babaca De confiar em pessoas que seriam, sabe Profissionais públicos de caridade Seriam profissionais de caridade Eles são pagos para fazer a caridade, sabe Imagina Jesus, se ele fosse ter que distribuir a riqueza dele para as pessoas Será que ele enviaria para uma agência missionária Para o Livro Espontânea Montagem Será que ele entregaria para o Exército da Salvação Eu não sei, que ajudaria os pobres Ou ele entregaria na mão de um Estado Que oprimiu e não te permite fazer mais nada Nem te permite fazer o que ele quer fazer Nem você sair do país Nem você saber o que ele está fazendo com o seu dinheiro Cristo preza, cara É um coração voluntário em ajudar as pessoas Não um sistema que te obriga a fazer isso Que te coloca uma arma na cabeça Se você não fizer, você vai preso Não um sistema que te obriga a obedecer A umas leis Não existe liberdade Cristo veio para que você seja livre E você, segundo as suas decisões Você vai pagar por elas Ou você vai receber delas Você vai desfrutar delas Você pode decidir errado E acabar mal Você pode fazer as coisas boas De bom coração E receber por essas coisas Mas a forma com que um regime socialista É colocado sobre uma sociedade É algo totalmente opressor E mesmo que a pessoa não queira Ela tem que fazer isso É errado Porque se a pessoa errar Porque ela quis É uma coisa Mas ela errar por obrigação É outra Se ela acertar porque ela quis É uma coisa Mas ela acertar por obrigação Ela não está acertando É como amar o próximo É fácil amar o próximo E amar os seus inimigos É assim Você faz por obrigação? Não Você não é por obrigação A sua vida não é por obrigação Aquilo que você deseja Você é livre para fazer E isso não existe Em um sistema socialista Você pode dizer que o socialismo não é isso Mas olhe para os fatos E seja sincero Seja honesto com o que já aconteceu Seja sincero E examine as evidências Será que Cristo ia ajudar O exército da salvação Ou a assistência social De um governo totalmente totalitário E opressor Sobre as pessoas Eu realmente não acho Que faz sentido Você adotar um sistema Que ao invés de produzir riqueza Para ajudar aquelas pessoas Que precisam dessa riqueza Você anula a riqueza Do meio das pessoas E coloca essa riqueza Num número pequeno De uma hierarquia Que eles dizem O que é certo ou não De você fazer A sua decisão de servir Deve ser sempre voluntária De servir a Deus Deve ser voluntária De servir ao pobre Deve ser voluntária Nunca é uma obrigação Não existe Qualquer tipo de opressão Qualquer tipo de totalitarismo Até mesmo religioso É muito errado E prejudicial à humanidade Então se existe Qualquer tipo de governo Totalitarista Se oponha a isso Se oponha a isso Viva pela liberdade A liberdade de escolha A liberdade de ser Aquilo que você quer ser E pague pelas consequências Aquilo que você escolheu Mas pelo menos você fez O que você queria Eu tive o privilégio De conhecer pessoas Que sobreviveram A governos socialistas E era terrível A realidade que eles viveram Principalmente os cristãos Como eles se escondiam E como eles temiam Eu conversei pessoalmente Com homens de 90 80 e poucos anos Que sobreviveram a isso Então presta atenção Veja os fatos Seja coerente Seja honesto Quero deixar uns livros bons Sobre o assunto Para que você lê George Orwell Cara, esse livro é muito bom Essa revolução dos bichos Isso aqui é ótimo É um livro muito curtinho Que você vai entender Exatamente o que é Um governo socialista Esse cara foi um ativista Socialista na Espanha Depois ele se converteu Tá ligado? Ele se arrependeu Do que ele fez E ele escreveu aqui É muito bom Também teve um livro Que não fala sobre isso Mas também é muito bom E já que o assunto Foi sobre isso Eu quero fazer uma propaganda Muito capitalista aqui Essa camisa Eu ganhei da Isadora Pompeu Eu gostei muito Look at me He is here Então você pode comprar Compra lá Falou? Se inscreve no canal Deixe seu comentário Deixe aí a sua opinião Sobre isso E falou, falou, falou E falou, falou E falou, falou, falou E falou, 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 falou